Um aviso, tem um sem-teto estranho fazendo xixi dentro de um pote no meio do seu avião de espionagem. Estranho tá certo, mas com certeza não é sem-teto. O Howard é um bilionário e um inventor genial. Trabalha pra gente. Howard Hughes, prazer em te conhecer. Howard Hughes? Fiquei sabendo que tinha enlouquecido. E de acordo com a sua parede de xixi bem ali, eu tô vendo que isso é verdade. Tá falando igualzinho os meus médicos. Verdade seja dita. Eu sou completamente louco. Espera um minuto. Completamente louco. Espera, não, isso não tá certo. Eu sou completamente não louco. E por que esses potes? Não tem banheiro no avião? Na verdade tem seis. Três para o número dois, dois para o número um e um repleto de potes. Esse avião tem tudo. É até movido a energia nuclear. Construiu um reator na parte de trás, imagina. Não precisa abastecer. Uma sede permanente do OGC no ar com seis banheiros. OGC? É, finge que não ouviu isso. Que tal um tour? Podemos começar pela cabine. É a parte mais...